Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor, o Teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios com que se vão gloriar. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro, e o cavalo, e o exército, e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos e como um pavio que se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19, a parte A. E eis que farei uma coisa nova. Amém? Você pode dar glória para Deus por essa palavra? Glória a Deus! Mais forte o glória, quem pode dar glória? Glória a Deus! Do tamanho da tua vitória, quem pode dar glória? Glória a Deus! Assim está mais gostoso, né irmão? Deus é fiel. Podemos assentar, e eu serei breve. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui, irmãos, diante de uma palavra gloriosa, de uma palavra poderosa, de uma palavra muito forte da parte do nosso Deus, para nossas vidas. O texto em que, ora, acabamos de ver, vai contar a história de um povo em que, durante muito tempo da sua trajetória, vai sofrer da mão dos seus exatores, ou seja, da mão daqueles que oprimiam o povo. A história de Jael começa bem no começo da Bíblia, lá no Antigo Testamento. O livro do Êxodo, Louvado Seja Deus, conta a narrativa de quando o povo vai sair da terra do Egito. Todos nós conhecemos a história em que Deus vai levantar um homem chamado Moisés. E esse homem, ele tem a responsabilidade. Esse homem, ele carrega consigo uma incumbência de retirar o povo de Deus de dentro do Egito. Haja visto o que a Bíblia vai nos dizer que o povo de Jael vai passar 430 anos aproximadamente dentro do Egito, sendo escravizado por Faraó. Faraó seria intitulado reis do Egito naquela época. Todos nós conhecemos a história em que José, quando ele vai parar no Egito, ele se torna governador do Egito. Louvado Seja Deus, trazendo assim, Louvado Seja o nome do Senhor, amenizando assim o sofrimento do povo. Porque a Bíblia diz que José, ele vai administrar Aleluia! Louvado Seja Deus, todo o Egito como governador. Agora a Bíblia vai dizer que José morre. E vem um Faraó que não conhecia José. Vem um Faraó que não sabia da história de José. Entra um Faraó que não sabia o que José representava para o povo de Israel. Aleluia! Louvado Seja Deus! E a Bíblia diz que o povo começou a ser aflingido. A Bíblia diz que o povo começou a ser humilhado. A Bíblia diz que foi aumentado maior alto de tributos. Aleluia! Para com a vida do povo de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais os aflingia, mais o povo crescia. Quanto mais o povo era perseguido. quanto mais o povo era humilhado com o Faraó, o povo crescia. Faraó tinha uma mentalidade maligna e sabia que o povo que estava crescendo. Aleluia! Louvado Seja o Nome do Senhor! Uma hora Louvado Seja Deus na sua mente e ia se juntar com os inimigos do Egito e acabar com todos os egípcios. A Bíblia vai dizer que Faraó tem uma ideia Louvado Seja Deus que nasce no coração do diabo dizendo vamos matar todos os meninos nascido hebreu. Aleluia! Do sexo masculino vamos acabar com todo mundo. Louvado Seja Deus! Todos nós sabemos que a estrutura do povo vinha da linhagem masculina, ou seja, se arrancavam os homens de dentro do povo. Logo não se podia produzir, não se podia crescer. Então Faraó decidiu matar todos os meninos. Aleluia! Que nascesse hebreu! Aleluia! Louvado Seja Deus! No capítulo de número 2 nós vemos a história do nascimento de Moisés. Aleluia! Louvado Seja Deus! A Bíblia diz, irmão, que uma das filhas de Faraó é louvado seja Deus e mais apropriadamente, aleluia, manda as filhas das concumbina. Aleluia! Vai se banhar no rio e a Bíblia diz, aleluia! Louvado Seja Deus! Que estava uma cesta dentro do rio perto do Junco. A Bíblia diz que ela manda a sua serva buscar e ela vai ver que tem um menino do Zebeu dentro daquela cesta. Ela vai se compadecer. E aleluia! O que me chama atenção, irmão, louvado Seja Deus é que aquela mulher ela identificou que era um dos Hebreus. Louvado Seja o nome do Senhor. Olha pra esse irmão que está ao teu lado e fala pra ele aonde você vai, louvado Seja Deus! Alguém te conhece como crente. Aleluia! Onde você vai, você carrega um brilho diferente. Aonde você vai, a tua identidade louvado Seja deva ser descoberta. Porque eles vão ver ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um jovem de Deus. Só quem acredita levanta a tua mão e dá glória pra Deus. E nós sabemos que a história que envolve Moisés é uma história de glória. Porque a Bíblia diz que Deus levanta Moisés primeiro. todos nós conhecemos a história. Deus vai enviar dez pragas no Egito. Deus vai endurecer o coração de faraó para não libertar o povo. Mas quando o povo é liberto, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de faraó para perseguir o povo. Sabe por que tu tá sendo perseguido, Deus quer forjar o teu caráter? Deus quer saber se tu vai voltar do meio do caminho. Deus quer saber se tu vai desistir nessa prova que tu tá passando agora. Deus quer saber o que tá dentro do teu coração. Porque enquanto eu estava no Egito o povo tinha que comer. Aleluia era humilhado, mas comia cebola, comia a alva, bebia da água barrenta. Aleluia agora Deus vai levar o povo por um caminho que vai durar muitos anos. Louvado seja Deus. A história vai nos dizer que era pra durar apenas onze dias, mas por causa da desobediência, por causa da murmuração do povo, Deus vai passear com o povo no deserto durante quarenta anos e durante quarenta anos mesmo, debaixo de muita murmuração, Deus jamais vai abandonar o povo louvado seja Deus. Deus jamais vai deixar o povo sozinho porque Deus sabia louvado seja o nome do Senhor que se Deus deixasse o povo só, aleluia, o povo morria no deserto. Aleluia, Deus sabia louvado seja o nome do Senhor que se o povo não tivesse a presença de Deus, o povo não ia suportar o deserto. Sabe por que tu tá de pé nesse deserto, meu filho? É porque a presença de Deus ainda repousa sobre a tua vida. Sabe por que tu não parou nessa prova ainda? É porque a presença que Deus está sobre você tem gente que olha pra você e acha que você não vai aguentar a luta mas Deus está dizendo enquanto eu estiver na tua vida pode soprar ouvido que soprar pode vir deserto que vir que tu não vai parar levanta tua mão se tu acredita nessa palavra dá um glória bem gostoso pra Jesus nessa vida louvado seja Deus e a Bíblia diz irmãos que o povo sai alcança a promessa por intermédio de Josué e Caleb todos nós conhecemos a história o povo entra na terra mas quando o povo alcança a vitória o povo se acomoda é por isso que muitas das vezes tem muito cliente que não alcançou vitória ainda porque Deus sabe que se você alcançar agora sem estar preparado nesse deserto você vai se acomodar tem gente que só busca Deus quando está no vento tem gente que só busca Deus quando está sendo perseguido tem gente que só busca Deus quando o vento está soprando dentro da casa dela tem gente que só busca Deus quando o marido dela se levanta tem gente que só busca Deus quando a porta de emprego se fecha e Deus quer conhecer o que está dentro do teu coração Deus está te colocando nessa prova porque ele está dizendo que vai me adorar na prova mas lá na frente quando eu te abençoar tu vai continuar dando glória eu vou tomar a lá se encabar da cana a rádio eu vou tomar porque Deus está te preparando pra coisa grande aleluia e a Bíblia vai dizer irmão que o povo que vai se acomodar vai fazer exatamente o que o exército não tinha ordenado eles vão se misturar com mulheres estrangeiras eles vão adorar outros deuses louvado seja a Deus eles vão corromper a adoração a Deus isso vai trazer ira ao coração de Deus isso vai trazer um sentimento de revolta ao coração de Deus Deus vai levantar juízes pra julgar o povo o povo passa 40 anos irmãos na desobediência Deus levanta inimigo pra oprimir o povo o povo volta a adorar a Deus mas na primeira oportunidade eles firmam as costas pra aquele que os libertou será que tu tem aproveitado a oportunidade que Deus te deu será que tu tem feito aquilo que Deus te chamou pra fazer ou será que tu só faz quando o pastor tá te vendo ou será que tu só faz quando a missionária tá te vendo ou será que o pastor Robson te dá uma ordem e você faz outra ou seja o nome do Senhor essa é a oportunidade que Deus tá te dando ou seja Deus pra te tirar dessa situação a Bíblia vai dizer irmão ou seja o nome do Senhor que o exército da Babilônia aleluia vai invadir Jerusalém louvado seja Deus vai levar o povo cativo vai matar muita gente uma carnificina vai acontecer o exército da Babilônia vai levar cativo o povo aleluia o povo agora que adorava a Deus com liberdade o povo agora que louvado seja o nome do Senhor na presença de Deus tinha a oportunidade de adorar agora está preso dentro de Babilônia aleluia louvado seja Deus o povo agora é levado em cativeiro aleluia e muita gente que está lá dentro vai se corromper e vai adorar a deuses babilônicos vai se dobrar na boca do Nosor aleluia vai adorar a estátua de ouro mas no meio dos grandes do povo aleluia que vai se corromper ainda existe Daniel ainda existe desatraque pensar que há pedimento ainda existe um crente infiel que não se pobre a abenão que não se tome a adoração roubado seja o nome do Senhor a outros deuses deixa quem quiser se corromper meu filho deixa quem quiser abandonar a fé minha filha deixa quem quiser se vender Deus te chamou pra adorar ponto final Deus te chamou pra ser adorador de vergonha que é isso que Deus procurava dentro da Babilônia o livro de Isaías ele vai trazer uma história muito linda do povo de Israel todos nós sabemos que Isaías vem de uma viagem nobre aleluia porque ele era filho de Amoz aleluia um dos filhos do rei Joás então logo ele vinha de uma linhagem real e Deus vai levantar Isaías para profetizar do capítulo primeiro até o capítulo trinta ou trinta e um Isaías vai denunciar o pecado do povo e dos sacerdotes eu imagino Isaías colocando o dedo na cara de um por um e dizendo essa adoração não está chegando a Deus o seu local não está chegando ao Senhor Deus não está se agradando com o que o povo está fazendo e a culpa é dos sacerdotes Deus está dizendo para com essa conversa fiada porque aqui vocês me adoram mas na presença dos babilônicos vocês se notam e quem mais está levando o povo a pecar aleluia Deus vai levantar isso aí amado seja Deus para denunciar o pecado do povo e denunciar o pecado do sacerdote imagina os sacerdotes os profetas daquela época aleluia não sabendo onde botar a cara e dizendo o que é que vai acontecer amado seja Deus e Deus estava preparando algo de muito especial para acontecer na vida do povo aleluia do capítulo 40 agora 43 e diante Deus vai levantar isso aí para profetizar diferente porque é passado se 25 anos aleluia amado seja Deus isso aí vai profetizar agora para um povo que estava crescendo dentro da Babilônia mas um povo que estava crescendo em santidade um povo que estava crescendo e não estava se dobrando um povo que estava crescendo através da adoração ao único Deus aleluia um povo que podia comer legume e beber água mas não se dobrava aos manchares do rei Deus está procurando dentro da nação um povo assim é meu filho vai chegar o tempo de Deus a levantar verdadeiros adoradores e a chegar na hora roubado seja Deus os verdadeiros adoradores adorarem ao Pai e em Espírito e em verdade ou seja vamos adorar aquilo que não está vendo porque é muito fácil adorar quando o Senhor está vendo vitória é muito fácil na glória quando tudo está correndo bem eu quero ver na glória dentro do cativeiro eu quero ver na glória